Se afirmar que na função está ali, tem-se o valor máximo nas coordenadas. Ai, meu Deus, o problema é de quê? Cara, esse problema é de função do segundo grau. Por quê? Porque tem ali uma função do segundo grau. Isso é característica da função do segundo grau, tá bom? Técnica R, estudar, revisar e exercitar função do segundo grau. Cara, toda vez que te der uma função do segundo grau e pedir valor máximo, a gente pensa no vértice da parábola. Tá? Não, Roseli, não cai não, é só matemática mesmo, tá? A gente pensa no vértice da parábola. Então, vamos lá. f de x igual a menos 2x ao quadrado, mais 4x, mais 12. Primeira coisa é separar quem é o A, o B e o C. O A sempre é quem está com a letra ao quadrado. Então, o A aqui é menos 2. O B é quem está com a letra, é 4. E o C é 12, beleza? E o que é o vértice da parábola? O vértice da parábola, você tem o x do vértice e o y do vértice. Cada um deles tem uma formulazinha. A do x do vértice é menos B sobre 2A. Lembra dessa frase? Porque você vai escutar a gente falar muito. Função rima com substituição. Função rima com substituição. Então, o x do vértice é menos B sobre 2A. Tá bom? Agora, olha só, galera. Como é que eu vou fazer para achar o x do vértice? Vamos achar? Olha aqui o x do vértice. O x do vértice vai ser... Qual o valor do B? 4 menos 4 sobre 2 vezes o A, que é menos 2. Então, o x do vértice é menos 4 sobre menos 4, beleza? Menos 4 sobre menos 4 dá 1. Então, o x do vértice vale 1. Ou seja, como está representado nessa forma aqui, o da frente tem que ser 1. A letra A está fora, C e a letra E está fora, beleza? O outro é o y do vértice. O y do vértice tem uma fórmula. Mas deixa eu te dar um bizu. Se você tem o x do vértice, você não precisa usar a forma. Por quê? Para achar... Se você tem o x do vértice, para achar o y do vértice... Lembra dessa frase. Função rima com substituição. É só você substituir aqui. Como assim? Onde tem x, você bota 1. Vai dar o y do vértice. Então, vai ficar menos 2 vezes 1², mais 4 vezes 1, mais 12, beleza? 1² dá quanto, galera? Dá 1, não. Então, isso fica menos 2. 4 vezes 1 dá 4. Mais 12. Então, o y do vértice é o quê? 4 menos 2 é 2, mais 12, 14. Então, o y do vértice vale 14. Qual é a resposta? 1 e 14. Marco V da vitória. Se você quer ter o nosso acompanhamento do zero para o concurso dos Correios, fazendo parte do seleto grupo dos 5% do MPP Correios, eu vou falar com você agora como. E você vai poder garantir 75% dos pontos da prova. Você vai ter acesso às matérias que representam 75% dos pontos da prova. É metade da prova, mas em termos de pontos. Por quê? Matemática e português juntos contam com 45 pontos. E o total de pontos da prova são 60. Sendo que são 50 questões e 25 são de matemática portuguesa. Ó, nosso curso. Você vai ter no nosso curso, quando eu entrar, você vai ter um curso de matemática básica. Eu vou te ensinar a somar, subtrair, multiplicar, dividir. Você só vai mudar para o curso de matemática para o Correios quando tiver aqui, craque. Depois você vai ter um curso de matemática para o Correios com todo esse conteúdo. Curso de português do zero para os Correios com o professor Arnaldo. Inclusive, se não o conhece, segunda-feira que vem vai ter uma aula de interpretação de textos para a IBFC com ele, tá bom? Um cronograma de estudos do zero ao avançado. Isso mesmo. Você não vai ficar perdido. A gente vai te mandar do zero até o avançado, começando a matemática básica. Cada dia você vai ter a aula, a saber a aula que vai estudar. É um planejamento que você sozinho não faz. Então, dia 1, estuda isso. Dia 2, estuda isso. Dia 3, estuda isso. Suporte e tirar dúvidas do aluno. Se tiver alguma dúvida abaixo da aula, tem o suporte. PDF de acompanhamento para você baixar e ir acompanhando a aula. E resumo da aula. O que é o resumo da aula? São todas as minhas anotações da aula. Isso daqui, todas as anotações. Tudo isso, na hora de montar o resumo, é sensacional. Se você falar com a minha equipe agora, só o curso de matemática, o investimento é 327. E só o curso de português, o investimento é 327. Os dois juntos, 654 reais. Cara, pensa no salário que você vai ter. O seu salário é quatro vezes isso. O primeiro, já pagou. Onde você vai investir um valor e vai voltar quatro vezes ele? Lembrando que esse valor é para a vida inteira. Pode ir multiplicando eternamente. Mas a gente está preparando, preparou uma promoção especial por tempo limitado para esse curso. De 654, você vai pagar apenas 12 de 33,76 no cartão de crédito. Podendo parcelar em 12 vezes. Ah, eu quero parcelar em menos vezes, Renato. Na hora da compra, você seleciona a quantidade de parcelos. Tá? E se você pagar à vista, tem um desconto maior. Porque à vista, pessoal, você vai ter dois cursos, os dois cursos pelo preço de um. À vista é 327. E à vista, você pode pagar no Pix e no cartão de crédito. Então, não perde tempo. A minha equipe está colocando agora no chat o link. E se você está vendo a gravação, o link está aqui. Olha, o primeiro comentário. Vai nos comentários. O primeiro comentário tem o link desse curso. Vem, que dá tempo para você continuar. Mas a gente não parou por aí. Já tem essa promoção especial. Vamos melhorar essa promoção? Olha aí, ó. Nós estamos te dando dois bônus. O bônus 1 é um curso de exercícios de matemática para IBFC. Isso mesmo. Uns assuntos para você. E o bônus 2 é um curso de exercícios de português. A gente está te dando. É de graça isso daqui. É que está dentro da promoção especial. Você não vai ter que pagar nada a mais para ter acesso ao curso de exercícios da banca. Você vai estudar com a gente, vai aprender e depois vai exercitar com a banca, tá? Ó, além disso, tem uma garantia de sete dias e um ano de acesso. Beleza? Então, não perde tempo. O link está na descrição. São 12 de 33,76. 33 reais e 76. O que é que tu faz com isso hoje em dia, por mês, para mudar de vida? Ou 327 à vista. Beleza? Então, não perde tempo. O link está aí. É isso. Começou. Hoje é o primeiro dia. Já começa. Amanhã abre as inscrições. Vamos juntos detonar. Tamo junto. Estou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu! Tchau.